Sei que vou ficar sozinho sem seu amor Venho notando em seus olhos que vai me deixar Parece mesmo um castigo Não sei por que não consigo deixar de te amar Eu vou embora Deus me deu o destino de viver vagando neste mundo além Sei, sei que tu choras Mas não posso ficar Não quero te enganar Eu não amo ninguém Querer te por toda a vida foi o meu sonho Embora do seu desprezo só me causa dor Não posso te condenar A culpa é minha Eu quero chorar Mas não posso ficar Não quero te enganar Eu não amo ninguém 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 Legenda Adriana Zanotto